A Paróquia São Francisco Xavier, junto com os Vicentinos, comunica que neste domingo de Páscoa, a partir das oito até o meio-dia, estará recebendo doações de alimentos não perecíveis para as famílias carentes. Lembrando ainda que apenas uma pessoa por família deve levar o alimento até a igreja, para evitar a aglomeração. A caridade solidária não entra em quarentena e não se isola. Vamos ajudar quem mais precisa neste momento. Deus os abençoe.